É comum ver na mídia palavras preconceituosas como deficiente ou pessoa portadora de deficiência quando se quer referir um surdo, cego ou uma pessoa com deficiência física. Estes termos caíram em desuso em 2010 com a retificação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É daí que este grupo marginalizado reclama o melhor tratamento. Nós temos visto os órgãos de formação a falar de pessoa portadora de deficiência, a falar deficientes, outros a dizer coxo, mas isso não é uma forma correta de chamar uma pessoa com deficiência. Falta de conhecimento aliada à fraca investigação por parte do jornalista poderá estar por detrás deste erro. O primeiro é falta de conhecimento e quando falta conhecimento é preciso que haja uma capacitação destas pessoas que escrevem estes ações. Considerarmos o número de vezes que tal acontece ao nível dos nossos órgãos de comunicação social julgo que é uma... é preocupante. Os meios de comunicação social têm o poder de criar mudanças na sociedade, daí que a repetição destes termos como coxo também são inapropriados com facilidade pela comunidade. E nós que estamos na comunicação temos uma grande responsabilidade porque nós somos uma das profissões muito visíveis. Os meus erros são muito mais vistos do que o erro do outro profissional de uma outra área. Os órgãos de formação é que moldam as mentes da sociedade, é que corrigem aquilo que não está bem. Os comunicadores consideram que capacitar os jornalistas e criar um manual de redação poderá ser a solução do problema. Talhar é tempo de começar a pensar num guião de jornalistas para poder tratar assuntos ligados à pessoa com deficiência. Assim, existindo um guião, eu penso que teremos ferramentas que nos vão ajudar a tratar estas matérias. Porque eles fazem, de facto, na inocência, sem nenhum conhecimento da tecnologia correta. É preciso a formação porque nós, por exemplo, não vamos passar a vida a ligar ou ir ao encontro sempre das pessoas ligadas à Federação do Desporto para Deficientes. Tal, se nós tivermos esta formação, é sempre melhor porque nós vamos ficar realmente com estes termos conosco, vamos conhecê-los, teremos mais propriedade para poder falar abertamente destes assuntos. O termo deficiente foi usado até a década de 80, mas foi revogado. A palavra deficiente é associado à inutilidade.